Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham inspecção na área. Pessoal, bora continuar aqui nossa... Porque eu tô tentando aqui tentar zerar o... Esse incrível jogo, né? O Super Sonic 64. Aqui nós alteramos somente o... O Mario pelo Sonic. Simplesmente isso. E temos uma coisinha aqui. Essa é a mais bonita? Eu acho que não é uma sada. Ah, daqui eu... Tá, não entendi Ah, tá, é pra dar uma porrada Em todos os pilares Ah, agora que eu ouvi Nossa Nice, nice demais agora Hum Só quero ver agora como é que eu vou ir pra lá Pra ali, ó Meu Deus, Sonic Poxa Você não é tão incompetente assim não, né Poxa Poxa Agora sim conseguiu abrir E sim, nós secamos a água do castelo E sim, tem peixes aqui mesmo Isso tem no próprio jogo do mar, tá? Nesse incrível hack que eles adicionaram isso Só vou até ver assim que eu vou aderir antes E tem mais maldinha lá em cima Só que eu não vou conseguir pegar Por quem faz medir aqui nós estamos no... Não temos... Não adianta Ah, tá Isso aqui é um inimigo Valeu pela vida Por que por que eu tô tocando essa música aqui? Por que eu tô tocando essa música aqui? Meu Deus, Sonic Poxa Poxa, que incompetência, amigo Pelo amor de Deus, né? Esse que é isso aqui Poxa Poxa Nem eu sorriria fazer isso Nossa, tão ruim Isso pra fazer isso Haha Eu já quei conseguir Ui Muito ruim Consegui ainda Ui Ui Vamos ver aqui Nossa, eu tinha umas maldinhas, é um idiota Uh, quase Não Ô, Sonic Poxa, amigo Pode, agora eu vou ter que fazer tudo de novo, amigo Ah, não Agora eu que entendi Oh, não Quê? Como é que eu fiz isso? Tá, eu tenho que tirar mais isso agora Deixa eu que eu descobri Nossa, poxa, né? Não, não dá pra bater na porta, né? O legal é esse efeito Da água dessa porta de fel Enferrujada Não, não é pra entrar Esse boneco burro Ah, nossa Agora eu já entendi Como faz agora Nossa Tipo, quanto mais alto for o meu pulo Mais alto vai ser o Coisa aqui Só que tem que pegar certinho Ali Só que tem que treinar um pouco mais Pra poder ser habilidoso nisso E aqui é uma hora Uma hora Pra eu treinar Uou Acho que se eu for um pouco mais alto Eu consigo Ah, deixa pra lá Não sei o efeito sombra Dessa aqui Não sei se foi adicionado O quê? Ah, não Poxa, daí Isso não dá, né? Sonic Ah, só dá pra dar um? Não Poxa Tá, ok Deve ver se tem um Yoshi lá em cima Só isso Nossa, mas não dá também Poxa, Sonic Não Ai, vai, 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 vai Não, não, não Para, para O bicho inútil Meu Deus Meu Deus Meu Deus, Sonic Vai, vai, vai Ah, não me diga que aqui não tem Como Ah Vamos programar um isso, né? Tá certo Claro, o Sonic não tem um pulo alto, né? O Felipe Meio óbvio, né? Só porque eu queria pegar 100 vidas lá com o Yoshi Mas ok Mas pelo menos eu descobri que aqui tem um wall jump sim Só meio chato de ficar pegando ele Bem chato Ah, foi a verdade Mas é que eu já descobri como que faz Pelo menos isso Bom, pessoal Vamos aqui Para essa parte aqui Entra aqui Bora lá Não é essa parte aqui onde está o Toad É do outro lado Não sei se tem alguma coisa para cá E não Não tem nada Acho que eu já vi isso no vídeo passado Não sei se tem Queria saber como é que vai ser o Metal Sonic É porque é o Metal Mario, né? Quando a gente consegue killar mais também Vamos ver o que está escrito aqui Ah Tá, é legal que tem um mapa aqui, né? Pelo que eu vi, é que as duas setinhas eu? Não Deixa eu ler de novo Meu Deus Ok O ar que eu levei Então As flechinhas são alguma coisa ali Não entendi E o Foi quase o vermelhinho Eu acho que eu sou Cozinha Cozinha A setinha Vamos dar uma olhada aqui O que? Sai daqui Sai daqui Jerônimo Bora passar aqui Eita E agora Vai Consegui Não tem outro mapinha aqui, não? Não tem outro mapinha aqui, não? Ok Ah, não Tá aqui É, esse aqui sou eu mesmo Eu passei De cá Não Tá ok Ah, não tem outro mapinha Ah, tá ali O boss Tem uma coisa pra fazer Pra poder chegar aqui, né? Tanto que aqui tem uma fase Sabia? Não é tipo um Ah, não Ai, não Não cair Não cair Agora eu vou voltar aqui Que esse aqui é meio chato, né? Nunca fiz essa parte aqui No jogo Original Nunca cheguei tão longe assim Na verdade, né? Eu já tentei Mas não consegui Aqui Vai Rápido Não Vai 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 Quase Não Mas que inútil Sonic Poxa, pior Eu vou ter que Acabar com aquele monstro ali Em tão pouco tempo, né? Ah Passar e já volto Bom, pessoal Bando estranho, Sonic Eu tô tentando aqui Passar Um bom tempo Só que eu não sei Como é que faz aqui Nem sei se na verdade Cadê o boss Eu acho que nem o boss Eu perdi mal tempo e vida Fazendo isso Eu aposto que não é Que não é o boss Não 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 quero Não quero Quero ficar aqui Valeu Valeu Eu só tô com medo Da casa de lá Desisto Pessoal Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Se você não Força Que nunca Não se inscreva Compartilhe com seus amigos Que gostam Desse tipo de conteúdo Ah Tem um todo aqui Por que você não me ajudou Esse safado Eu não quero conversar com você Olá Não Não Eu não vou Não Eu não quero Mas que... Swing beast Serviço? Meu Deus, tem que não me enganar o quê? Será que eu perdi? Ah, é um ângulo ruim. Para, sai desse ângulo do jogo. Ah, eu já sei que fase é essa. Dolly! Dolly! Sim, essa aqui é a Dolly. E Sring the Beast é assim, esta é a besta. E antes ela não ia ser muito amigável com a gente não, tá? Só para avisar. Esse incrível bicho não ia ser até uma amigável não. Ia ser um bicho que iria comer gente vivo. Não, sério. Não estou brincando. Eu menti, isso ia acontecer. É fácil. Oh, Dolly! Vem aqui! Ah! Não quer saber mais do outro também. Vamos nesse corredor street aqui. Não! Eu vou andar fora daqui. Cadê você Dolly? Dolly! 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 P- O bichinho che Guaraná! É uma an글 lidt ruim! Não! Noo! Cadê a Beast? O que eles chamam! Cuide! Cadê a Dolly? Cadê a Dolly? Cadê a Dolin? Cadê o Dolly? Cadê o Dolly? Dolly? O ângulo ruim! Cadê o ângulo? Sempre tá vindo um ângulo ruim pra mim, né? Ó, daí quando vem chegar perto de mim fica nascendo horrível Oi, Dolly! Vem! Vem aqui, amiga! Vem cá, Dolinho! Dolinha! Quer dizer... Agora ela vai vir aqui, ó Não! Que ódio você, Dolly! Consegui... Graças a Deus! Nem precisa ir na... Não, tá! Não precisa ir ficar em cima dessa Dolly! Que coisa chata! 15... 15 estrelas, pessoal! São necessárias quantas pra gente ir pra próxima batalha contra o Bowser? Nem sei onde é, na verdade, né? O quê? Um santo coelho aqui! Espero que eu vi alguma coisa aqui interessante Uma pasta que é essa Uau! Ah, agora que eu reconheci ela Tá... Quem foi aqui que teve essa ideia genial De a gente ter que pegar uma coisinha dessa e... De uma remofediça Ou só como se chama essa coisa aí Tá, isso foi um bug bizarro! Tchau! Tchau, trolei! Tchau, trolei! Mano! Tchau, trolei! Tchau, trolei! Tchau! tchau! Tchau, trolei! Tem days twice Eu sei que ele vai vir uma hora Não? Ai, meu Deus, ele vai vir Ai, meu Deus Morri Ai, não, não morri, mas eu quase Ué Estou vivo Vamos tomar um banho aqui de comemoração Tomar uma daqui vermelha que eu não me vi Vou lá para eu recuperar a minha vida Uou, uou, uou Ai, e agora? Oh, meu Deus Passa rápido, passa rápido Uau, um tempo Ó, pessoal, será que tem diamantes aqui? É o tempo do deserto? Nossa, sefaron Nossa, seferência Vamos entrar aqui dentro Não era para entrar? Esse é o barulho de chão Esse é o barulho de... De bombombe Que? Meu amigo Tu tá zé louco Tá zé louco? Eu vou ficar perto disso aí Tenta passar aqui, vai Ah, não consegue, né? Ah, não consegue Ah, não sechs Ah... 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 Safan Ou... Ah... Ah... A marrieda Ah... Ah... Mães que... Vai! Vou usar essa coisinha aí, Sonic. Isso! Sim, amigo. Ufa, quase. Ufa, quase. Ah, mas não entendi. Que barulho é esse? Isso é barulho de... Areia? Ai, meu Deus. Sai daqui, moleque. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui. Eu não ligo, desde que eu fico inteiro. Pra mim, tá bom. Desde que eu saio daqui, tá bom. Não, desce. Não quero fazer isso. O dia que eu não quero fazer aqui, o Willy faz. Meu Deus. Uh, câmera ruim. Eu, amigo, me dei mal. Só que não. Trolei. Mas que... Eu já volto. Ah, aleluia. Consegui. Sei quase tudo que eu ajudava. Mas eu consegui. Só ainda não sei o que é que eu queria cuidar dessa fada ali. Oh, meu Deus. Eu acho que é que eu vou trollar, é? Tá, agora eu fui trollado. Eu tentei trollar e eu fui trollado. Agora tem tempo que eu chamo de um foi doido... De um ser desconhecido, que eu não posso falar. ... ... ... Tchau, tchau.